Ela tem travo de doce no olhar Ácida forma de se guardar E deixa-me a boca em água Quando ela passa Tenho a receita perfeita Para tu conquistar Passei as noites a aprimorar Uma forma de te dar A provar Se tu giras Ficarmos só nós outra vez Morte de paredes sovas quando dizes sim Comigo todos os dias chão de festa O sexta, sábado, domingo e friado Se deixa para a princesa no nosso principado Tenho a receita perfeita Para te conquistar Passei as noites a aprimorar Uma forma de te dar A provar A provar Se tu giras Eu vou girar Se tu foges Eu vou atrás Se tu ficas Eu vou ficar Até o tempo Se tu me atrasse Eu obedeço Se tu me atrasse Eu não me esqueço Faz de mim O teu adereço Até o tempo O teu adereço Eu vou te dar O teu adereço Até o tempo O teu adereço O teu adereço Se tu me atrasse Eu obedeço Se tu giras Eu vou girar Se tu foges Eu vou atrás Se tu me atrasse Eu vou ficar Até o tempo Se tu me atrasse Eu obedeço Se tu me atrasse Eu não me esqueço Faz de mim O teu adereço Até o tempo Eu não me esqueço